Antes de começar esse vídeo, eu queria sugerir pra vocês uma paródia aí pra galera que curte LOL essas coisas Não sei se tem alguém aqui que me acompanha que curte LOL, mas eu vou sugerir uma paródia muito foda pra vocês Que é do canal do meu amigo Rico, vou deixar aqui o canal dele aqui Ou então tá na descrição aí o link do vídeo dele já, tá muito foda, eu recomendo muito, tá legal É aquela música Deu Onda, tá ligado, aquela música lá Esse vídeo aqui vai ser bastidores só de treta dos Jills praticamente Eu só tô aqui pra explicar que vai chegar uma parte que vai rolar uma gameplay, mas a gameplay não tá com música Não tá com áudio, porque quando eu entrei na par, o Jills tava tretando com a mulher dele Aí eu já botei pra gravar, aí eu tava no menu do PS4, aí eu tava no menu, só botei a placa pra gravar aqui E deixei gravando pra não perder o bagulho aí pra vocês aí E antes de mais nada, eu preciso agradecer, né? 14 mil inscritos, é nóis Ó, vocês vão deixar eu jogar de Valkyrie, tá gente? Porque hoje o vídeo é a melhor Valkyrie BR É isso aí Não, não Ai gente Era assim a voz da Valkyrie que eu mitava? Não sei Desculpa cara, eu não consegui se... Não, por favor, sincronize de novo com a voz da Valkyrie É engraçado, Zé? É Não, não é engraçado não, só tô rindo aí de uma coisa sem graça Vamos chamar, vamos chamar alguém, vamos chamar alguém, vamos chamar alguém Você que não segue a minha comunidade, segue aí, tá gente? Que a gente vai fazer assim agora pra avisar Botou o nome do Gil, isso aqui, todo mundo vai querer vir, mano É verdade Bora filhão, mano Bora Caralho, consegui, caralho, consegui entrar, caralho, mano Morre não, maluco, bora jogar ranqueada Você não acabou de falar pra tirar essa porra, mano Eu estou sentindo uma treta Você não me liga Vou usar, amor, você escutou, amor? Usa o seu, você tem o seu celular Morre Você pediu Morre Você pediu Morre Para de me chamar de amor, mano Vai dar merda aí Não adianta bufar, não Eu vou demorar, amor Vou demorar o que, meu filho? Vou demorar Solular meu, usa o seu Usa o seu Caralho, velho Você tá com que tata mais no corpo Vai com que tata no seu cu Vai logo ligar Me dá, amor Eu vou usar, eu preciso, amor Então primeiro você vai por Porque ninguém vai fugir do apagador Vai Capita, mano Você tá com que tata no cu Você, mano É eu, né? Você tá com que tata no cu Você tá com que tata no cu Ô, licença Tô aqui fazendo nada Eu quero usar só o meu celular Meu celular Meu Eu tenho um problema de ter casado com você Esse foi o meu problema E eu tenho um problema de ter sentado Agora você me dá no celular Tomara que ele não puxe meu Se ele puxar, ele vai ser muito feliz Ele vai tomar vassurra todo dia, vai Eu quebro um cabo de vassoura nas costas dele Se ele for igual a você Todo dia, todo dia Amor, o que que eu faço demais? Você é retardado, amor Você tem problema Por quê? Você precisa passar no psicólogo Sério mesmo Você precisa conversar com alguém Sobre, sei lá Você acha que eu tenho alguma doença mental? Eu acho Sério? Eu acho Qual? Não sei Então, por favor Marca uma consulta pra mim Pela rede pública Eu vou marcar mesmo Muito obrigado Vou marcar Fena é normal não Urologista, tá? Meu Deus do céu Marca um urologista Mas acho que é tão infantil Mas é tão infantil Que acho que nem uma criancinha de 5 anos Faz as coisas que você tem É lógico Ela não vai saber Faz o que eu falo É, não? Não Não Até a Manu É mais inteligente que você Porra, chama a mulher de burra, Liva É Ih, Liva Chamela de burra Fora, você é retardado Porra, Liva Só tô ouvindo Você tá vendo como você tem problema? Você tá vendo como você tem problema? O Liva falou que tá ouvindo isso aí Como você é retardado Foi ele que falou Como você é debmental É Mano do céu A mulher do justo não existe não Você Só A hora da noite Você quer não brigar comigo Eu brinco com você a qualquer horário Três horas da manhã Três horas da manhã É ou é barraqueira do caralho? Muda Muda Barrraqueira Você é barraqueira Eu não faço nada, meu Eu só queria meu celular Aham Notícia, a gente vai assistir a minha martelada épica Martelada mais épica do mundo, mano Olha esse Rodrigo 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 Se quiser sair Pode chegar Alguém sair Tá Olha lá, tá vendo? Você só quer se feliz de mim Só quer se feliz de mim Vai lá no backdome Pega dinheiro Para poder jogar 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 Não quero mais Eles só aí O jogo O jogo Sabe de onde eu ia falar O jogo? Não sei A Bíblia Inventou o jogo O que que significa A Bíblia Jogo Pra você ver Não é o fim do caso do jogo Vai ser um ser humano Tá Só isso Não, amor Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Eu vou te falar uma coisa Eu vou engravidar Não interessa nascer do bem Nascer do despreito Nascer o que for Mas você vai ter a responsabilidade De homem Você Você vai trabalhar Para sustentar a filha Sozinho Porque eu não vou Trabalhar Não vou Eu decidi o que eu quero Da minha filha Não é isso que você quer É sim Então eu vou poder você Eu não vou trabalhar Eu vou terminar a minha faculdade Se eu for trabalhar Vai ser pra mim Pra mim E você vai se esconder Pra sustentar teu filho E construir lá em cima Não vou andar Não, não Por isso que eu não te ajudo Por isso Eu vou pegar meu cheiro E eu torrar Com tudo que eu quiser Tudo que eu quiser Não mexer no saco Eu não vou jogar minha coisa Na minha cara Tá me encher o saco Tá me encher o saco Por que você tava jogando Na minha cara Hoje Vai me trabalhar Quietinha Não vem no papinho lá não Não é o momento Não é agora que eu Não tem aquele problema Pra cima de mim não Quietinha 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 Tres Tres Agora três Tres Tres Se você não falar de jeito Gente Gente Por favor Amor Fala a boca Mano Me deixa em paz Meu Vou falar É o que quiser Me deixa em paz Então vou falar Com a minha Pera Vem aqui Me dá um cheiro Que porra de cheiro Lá Vai pedir Cheiro de satanás Vai Vem aqui 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 Eu quero que você é aqui 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 vem cá é o o o o e aí 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 e briga briga e depois o final tá calma que loucura Quero café, quero café, quero café, é, é, isso aqui é uma porcaria, que não é merda nenhuma, quero café, quero café, quero café, é, é.